A quadrilha presa na Coab é suspeita de praticar fraudes aqui no Maranhão e nos estados do Tocantins, Bahia, Pernambuco e no Distrito Federal. Eles tinham acabado de gastar 36 mil reais utilizando um cartão de débito clonado e um documento de identidade falso. Segundo a polícia, Alberto Souza de Araújo, César Carlos Araújo Saboia e Jefferson Sebastião Fontes Carvalho integram uma quadrilha interestadual que já teve mais de 30 integrantes presos por estelionato. A Superintendência Estadual de Investigações Criminais foi acionada pela própria loja onde as motos foram vendidas. É que poucas horas antes o trio já havia feito uma compra no valor de 9 mil reais e a vítima denunciou ao banco que ao detectar novo débito avisou a loja. Eles fazem toda essa primeira parte em Brasília e o cartão com a senha é despachado para o restante da quadrilha que está nos outros estados para realizar as compras ou no débito ou no crédito. Ainda de acordo com o Superintendente da SEIC, há indícios de participação de funcionários de bancos no esquema criminoso. Eles conseguem obter informações privilegiadas dos bancos e eles conseguem ter acesso ao cadastro da conta da vítima, ao seu limite do cartão, ao seu saldo e com esses dados eles conseguem clonar o cartão, resetar a senha e fazer as compras. As vítimas das fraudes podem solicitar o reembolso dos valores. As instituições financeiras são obrigadas a manter o serviço seguro, a oferecer segurança. Então essas vítimas que tiveram aí de suas contas a subtração do dinheiro, eles primeiro tentam o restarcimento junto ao banco e se não conseguir tem que procurar sim o Poder Judiciário.